Bom dia, essa é mais uma edição do projeto Memórias da Medicina e nós estamos aqui hoje com o doutor Bertoldo Cruz e Grande de Arruda, que é especialista em saúde pública e também foi professor do IMIP e da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Bertoldo, em que ano o senhor se formou? Em 1948. Lendo aqui seus textos, o senhor fala sobre essas modificações no processo médico-educacional. Como o senhor poderia falar sobre esse processo para a gente? Essas mudanças. As mudanças educacionais são decorrentes de uma exigência diante da mudança também da inovação, da tecnologia, da ciência. Esses avanços científico-tecnológicos impõem que se ajuste a formação para que a prática corresponda à necessidade e principalmente que haja a humanização do ato. Em relação à saúde pública, como o senhor analisa o avanço da saúde pública nesse último século? O avanço da saúde pública é uma exigência de uma realidade. porque a realidade sócio-sanitária vai mudando constantemente ou frequentemente. E temos que ajustar as medidas de natureza coletiva para enfrentar essa realidade. Na sua carreira, doutor Bertoldo, quais foram os principais destaques durante todo o seu tempo de atuação? Bem, eu formado em 48, eu fui logo fazer um curso de especialização. Em 49 eu fiquei no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde fiz o curso de saúde pública. Aí me deu essa abertura, quer dizer, uma visão abrangente de saúde, quer dizer, voltada mais para uma realidade. E aí eu comecei, fiz o concurso para a saúde pública aqui no estado, fui médico-sanitarista aqui, até me aposentar por um implemento de idade. Mas continuei a trabalhar, quer dizer, ir colaborando no INBIP, como colaborador do INBIP, né? Eu sou funcionário do INBIP. Agora eu exerci funções na diretoria, presidente, vice-presidente, secretário da diretoria do INBIP. E a respeito da sua carreira como professor, quando o senhor começou a lecionar, durante quanto tempo, como foi essa experiência? Ah, eu comecei a lecionar logo no início, eu fiz concurso, quer dizer, eu comecei a falar que a gente estava colaborando como assistente da cadeira de higiene da faculdade de medicina, né? E depois, no curso de pós-graduação na parte de saúde pública também, como professor, né? E no INBIP também, colaborando na atividade educativa do INBIP, que o INBIP tem vários cursos, não só de nível superior, como de nível médico, e nós colaboramos lá durante todo esse tempo, quer dizer, é uma atividade constante na minha vida foi a dedicação ao ensino, né? O que o senhor teria a dizer hoje para os jovens que estão se formando? A necessidade hoje é aquilo que se recomenda, é voltar-se para a realidade. Porque há um ano, vamos dizer assim, o indivíduo fica muito entusiasmado com as inovações, né? Todos os avanços tecnológicos são interessantes, né? São atraentes e isso resulta muitas vezes em uma aplicação não apropriada, né? Inclusive no que não traga, vamos dizer assim, prejuízo, mas que é mais custosa. Quanto mais você avança na tecnologia, mais ela se torna custosa. Isso encarece o atendimento. Quando o país é muito rico, não é um problema. Mas nos países pobres, você aplicando em tecnologia vai tirar dinheiro e poderia ser utilizado de outra maneira, mais diretamente, vinculada à prestação de serviços. Doutor Bertoldo, o senhor elaborou a introdução do manual do curso de medicina, não é isso? Dos cursos do IMIC, de forma geral. E o senhor poderia falar um pouco sobre a sua visão, como você produziu essa introdução? Sim, porque a ideia é que haja, como eu disse, a integralidade da atenção. Hoje se luta muito por isso. Quer dizer, hoje nós preparamos o profissional, quer dizer, excessivamente especializado. A tendência é se procurar formar um pessoal que tem uma ideia de generalista. Quer dizer, entenda a concepção integral de saúde. A integralidade da saúde é importante, porque não é o seito olhar. Não, eu sou especialista nisso daqui, não. Tenho essa visão integral. E essa visão integral exige também que os docentes estimulem essa visão. Quer dizer, eles sejam capacitados também para fornecer os elementos necessários para que o alunado apreenda essa ideia e transforme isso na sua função de rotina. Quer dizer, ele veja sempre o indivíduo como um todo, não veja apenas partes do indivíduo. Essa visão da integralidade é que se propõe neste... Quer dizer, que os educandos do INIP apreendam essa visão. Por isso que eu fiz essa introdução citando, vamos dizer, alguns autores e mostrando. Quer dizer, esse é um cenário internacional que tem... E nós devemos também aplicar essas visões, quer dizer, torná-las realidade para nós também aqui no Brasil. Essa foi a visão que eu, vamos dizer assim, no manual da introdução eu explicitei. Para que todos tenham essa visão introdutória de saúde. Eu vi que dentro desse texto o senhor cita uma frase que diz que o médico que sabe apenas medicina sabe muito pouco. E o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sim, porque justamente o médico que é um profissional de saúde dos mais influentes, se ele tiver essa visão parcializada, como diz, hoje o indivíduo vai... Começa a estudar medicina, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. Especialista em estômago, em coração, isso aí, não é? Cardiologia, não é? Epomologia, disser não. Quer dizer, damos uma visão de integralidade da saúde. Agora, é claro que depois dessa visão integral, ele possa dar o seu mergulho específico, né? Diante dos seus interesses, por exemplo, profissional, mas essa visão integral é que devemos dar na formação. E isso é a preocupação do IBIPE, né? Dessa visão. E como esse profissional é formado, né? Como eu concluo na introdução, dizendo, quer dizer, eles têm que ser preparados para estimular o quê? A colaboração entre os pares, né? Ter iniciativa e ter a visão holística dos problemas. Nós encerramos essa edição do projeto Memórias da Medicina. Gravamos hoje com o doutor Bertoldo. E até a próxima! E até a próxima!